Avanú 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 Soussou é mende, e quando chiam voler Awa no, Jesus é awa no Soussou é mende, e quando chiam voler Awa no, Jesus é awa no Awa no, Jesus é awa no Awa no, Jesus é awa no Soussou é mende, e quando chiam voler Awa no, Jesus é awa no A WANU é clou, não é A WANU, Vagada masou rando lô, Jesus é A WANU, Plenca tempestade lê ton lô, Jesus é A WANU, Sou sou é mendê, di quando chiam voler, A WANU, Jesus é A WANU, Sou sou é mendê, di todo chão clamele, A WANU, Jesus é A WANU, A WANU, A WANU, Jesus é A WANU, A WANU, Jesus é A WANU, Sou sou é mendê, di quando chiam voler, A WANU, Jesus é A WANU. O tou iwe, de ketol é ledô, O voe abasi, O puno abasi, Jesus é A WANU, Jesus é A WANU, Kaka, Jesus é Manti, O puno abasi, O ku no abasi, O tau iwe, de ketol é a WANU, O puno abasi, O puno abasi, Jesus é A WANU, Aux, beze-en-te, menti De quentor-le-blou Klu-nou-ra-basi-lou Oklu-nou-ra-basi Oklu-nou-ra-wanou-kaka De zontia-wanou Ditou-kentor-letui-du-frome Beze-en-te, menti De ile-contre-lou-ra-basi De a-i-ron-le-do Klu-nou-ra-basi-lou Oklu-nou-ra-basi Oto-i-we-wa-nou-kaka-ka De zontia-wanou Playkantojawelemi Wezonjemanchi Yarihomido Inelodiabasi Wezonbondo Nayawusakbidupawi Nayawekblaka damasuhondo Adobtututumam Nangonija Nangonija Nangonekube Nangonikolo Nangonija Nangonija Nangonekube Nangonikolo Nangonijesu Ubangi diseriki Alimansi disa Nyankade di baba Nangonija Nangonija Nangonikube Nangonikolo Nangonijesu Ubangi diseriki Alimansi disa Nyankade di baba Nangonija Nangonija Nangonijas Nangonijesu 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 Ubangi diseriki Alimansi disa Nyankade di baba Nangonija Nangonija Nangonijas Nangonijesu Nanko de Kube, Nanko de Kolo Kolo Nanko de Yesu, Upangiri Seriki, Alima Frisa, Yankari de Baba Nanko de Ja, Nanko de Yaú Nanko de Kube, Nanko de Kolo Kolo Novice, Fome Nikba Okuno Natito Ketoleto Ido Fome Yelevo, Okuno Soba Ivo Nambi E Deweco, Ayad je kere Fon, 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 Fon Eri na yaman Jezu no me time boto mufifa Boto mufifa Kubukongu yo tomen Jezu no me time boto mufifa Kubukongu yo tomen Yo tomen jezu von mehr ou Léo disso ou Pé-Céu, Pé-Céu disso ou Léo, Léo, Léo Léo, Léo